Bom dia, verdade, fiquei um pouco chateado com a minha própria atitude, mas reconheço também que houve um erro do Bandeira, eu gostaria muito que ele também viesse a público e declarasse o erro dele, assim como eu estou falando, minha exatação junto aos companheiros ali no banco, mas passou o que sirva de lição, triste por não ter jogado contra o Guarani, feliz por outro lado, porque a equipe se comportou muito bem, eu acho que esse é o verdadeiro trâmite de uma equipe, quando não conta com alguns jogadores, vem jogadores do banco, eu acho que isso que faz uma equipe forte de buscar os seus objetivos, acho que a gente se comportou muito bem perante o Guarani, tivemos muito próximo da vitória, mas acho que o empate não deixou de ser ruim, somamos pontos perante uma equipe que é a líder hoje no geral, então a gente tem que ficar nesse tema aí, buscando sempre essas primeiras colocações, como estamos fazendo, e também agora feliz por estar de volta, não houve o julgamento, foi adiado, mas feliz, estou completamente focado nesse jogo de domingo, e eu tenho certeza que a gente vai lá em Thomas fazer um bom jogo, se Deus quiser buscar o máximo de pontos possível. Só que acho que é importante também dizer, nessa questão da sua expulsão, não houve xingamento, como você falou para algumas emissoras de rádio após a partida, apenas reclamação corriqueira que acontece em todos os jogos, foi basicamente isso. Exatamente, não, simplesmente, quando eu digo alteração, é de estar impedido, levanta a bandeira, coisas que também vários outros colegas meus falaram, mas não de forma alguma degnindo a imagem do Bandeira e da arbitragem. Então, aconteceu no primeiro tempo também, onde ele expulsou o nosso preparador físico, o Jaime, eu acho que ele foi um pouco coerente, eles são um trio de arbitragem experiente, acostumado até a apitar a série A, e na série A existem palavrões ou atitudes muito mais ríspidas do que nós fizemos aqui, e eu acho que o fato deles apitarem lá e depois querem vir numa série C, eu acho impor de uma forma até mesmo ríspida demais. Então, eu acho que houve um pouco de exagero da parte deles, como eu disse, eu reconheço a minha parte, a nossa parte ali, mas dá demais, sempre pedindo um impedimento, foi falta, sempre um grito a mais, mas de forma alguma, qualquer tipo de palavrão, xingando o Bandeira ou até mesmo o âmbito. Zotti, que tipo de jogo vocês esperam neste domingo lá contra o Tom Bense? A equipe deles também tem de dois resultados negativos, empataram com o Guaratinguetá e agora perderam fora de casa. Uma derrota para eles em casa, ou até mesmo em parte, pode significar uma distância muito grande com o G4. O Botafogo tem que saber aproveitar essa situação também da equipe adversária na tábua de classificação, caso eles estiverem perdendo o jogo, se o Botafogo conseguir sair na frente, eles acham que pode aumentar o desespero deles e a partida se tornar mais acessível com o Botafogo, mais fácil não, mas dentro de campo ali, se aproveitar da situação deles também de vir em dois resultados negativos e jogam em casa, né? Você acha que eles têm a pressão de conseguir a vitória? Tem, eles têm muito mais pressão do que a gente, eles jogam em casa, a gente, acho que mesmo perdendo, a gente não sai do G4 e ficamos numa boa colocação. Lógico que a gente não vai lá, de forma alguma, pensando em perder, jogar atrás, mas hoje a responsabilidade é maior para eles e a pressão também, né? Mas mesmo assim eu conheço muito o treinador, foi o meu treinador Moacir Júnior, um treinador de altíssima capacidade, muito inteligente, de forte marcação, eu acho que eles vão explorar, mesmo eles precisando da vitória, eu acho que eles vão balançar a linha deles, até mesmo balançar para trás, né? Jogando, de repente, num erro nosso, porque eles sabem que o nosso time é um time muito técnico. A gente, nós estamos sabendo muito jogar com a posse de bola e agora estamos aprendendo a jogar sem também, marcando forte, balançando as linhas, e isso o Márcio está conseguindo implantar nesse nosso grupo, é isso que tem nos tornado forte. Então, acho que a pressão está maior lá, mas é nesse momento que a gente tem que abrir o olho, né? Justamente o fato dele estar impressionado, a gente pega, pelo exemplo, o Juventude que veio aqui, né? Vinha de vários resultados negativos, fora de casa, contra o ataque mais positivo do campeonato, saiu ganhando por pouco, né? A gente não acaba perdendo o jogo, então a gente tem que tirar esses exemplos de lição para que a gente não vá lá, entre desligado ou qualquer coisa desse tipo e não perca o jogo. Osório, o fato do Botafogo ter o melhor ataque, como você disse, tem aumentado as dificuldades para você, jogadores ali da frente? Você tem sentido uma marcação mais reforçada? O pessoal está olhando com olhares diferentes para o Botafogo com esse ataque tão positivo? São duas situações. Primeiro, o fato de a gente estar na ponta da tabela ali, né? Junto com o Guarani e até mesmo você pegar as duas chaves, né? Somos a segunda equipe do campeonato no geral. Então, você começa, pô, você ganha de cinco, ganha de seis e vários jogos televisionados, né? As equipes começam a te olhar diferente, claro, né? E aí começam a pegar os pontos fortes e, sem dúvida nenhuma, já no jogo do Juventude, né? Que foi meu último jogo, o Juventude veio numa marcação muito forte, marcando individual alguns jogadores. Tivemos algumas dificuldades. No segundo tempo, mudamos um pouco a forma de jogar, né? O Márcio foi muito inteligente no intervalo e soube corrigir o nosso posicionamento. Aí sim, começamos a jogar mais, né? Buscamos o empate até depois, se tivesse um pouco mais de tempo, de repente, conseguiríamos a vitória. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que você começa a se destacar mais e vários jogos passando televisionados, sem dúvida nenhuma, que os adversários vão conhecer mais o nosso estilo de jogo.